Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e hoje eu vim gravar o vídeo que vocês tanto pediram que é falando sobre o prepool O que é, pra que serve e como fazer o prepool. Então se você tem interesse nesse assunto, continua assistindo Aproveitar que eu vou lavar o cabelo daqui a pouco e aqui tá o meu cabelo sujo de tipo 2, 3 dias eu acho que eu não lavo E ele fica assim, a franja começa a ficar um pouquinho separada quando eu passo um tempo sem lavar, quando ele começa a ficar sujo Mas continua assim, brilhoso e tal, ele tá um pouquinho amassado também porque eu tô usando muito ele preso Em casa eu não uso o meu cabelo solto e como eu tô sem ir pra faculdade esses dias, sem aula, então ele fica tipo muito amassado Tá chovendo, não sei se isso vai influenciar no áudio Deixa eu dar uma explanada pra explicar o que é o prepool O prepool seria um pré-shampoo, então pra não falar pré-shampoo, prepool Ele vai proteger o teu cabelo antes de receber o shampoo Como a gente sabe, o shampoo ele tem aquele efeito de limpar o fio Mas ao mesmo tempo ele retira a oleosidade boa e natural do cabelo Por exemplo, a nossa pele tem oleosidade natural, então a nossa pele não pode ser muito seca Antes de uma quantidade boa de oleosidade, sua pele vai ficar enrugada, ressecada, como é o caso da minha, por exemplo E com o cabelo não é diferente, o nosso cabelo também tem uma oleosidade natural e que muitas das vezes o shampoo retira Uma coisa importante, o shampoo vai sempre apenas na raiz, no couro cabeludo Nunca passe shampoo no comprimento e lave Nunca O que vai pro comprimento é o condicionador E mesmo fazendo isso, quando você lava e que desce a espuma Também acaba retirando a oleosidade, acaba ressecando O que dá pontas espigadas, retas E se você quer saber também como fazer isso, tem aqui um vídeo Tem aqui um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso Então, pra evitar que o shampoo agrida o nosso fio Porque a finalidade do shampoo é apenas limpar o couro cabeludo A gente vai fazer o pré-pull O pré-pull pode ser feito com alguns produtinhos que você vai ter na sua casa Você pode fazer o pré-pull com óleo vegetal Mas eu indico apenas pra quem é cacheada, pra quem é crespa Porque precisa de um pouco mais de óleo pra quem tem cabelos ondulados Aquelas aberturas de cacho maior Ou então pra quem é enezada ou que tem cabelo liso Eu indico que você faça com os produtos que eu vou indicar aqui nesse vídeo Os produtos que você pode estar usando pra fazer o pré-pull São os emasterol Eu falei no último vídeo que eu preferia esse emasterol ao invés desse Porque esse daqui, por exemplo, ele tem mais uma função de, digamos assim Tratar o fio Esse daqui tem a função de nutrir mais o fio E é exatamente isso que a gente quer no pré-pull A gente quer trazer óleos de volta A gente quer trazer nutrição pra nosso fio Então eu indico esse emasterol Se você não tiver emasterol aí na sua casa Você pode estar usando uma máscara que seja liberada, tá? É a única observação que eu faço na máscara Tem que ser liberada, tá bom? A escala pode ser de origem, pode ser alguma da embeleza que seja liberada Qualquer uma, o importante é que seja liberada Eu faço com essas de escala ou com essa de origem Porque eu amo essas máscaras Essa daqui em especial tem uma densidade muito boa Que parece muito com a do Inasterol Então você vai aplicar isso daqui no seu fio seco Ó, aqui tá o meu cabelo Cabelo sujo E eu vou aplicar em toda a extensão do meu fio O Inasterol, por exemplo Você poderia usar a máscara, mas eu vou usar aqui o Inasterol Com a quantidade Em cima do meu cabelo seco mesmo eu vou aplicar Eu aplico até aqui mais ou menos Como são produtos liberados Você pode colocar até aqui em cima Pode ir pro couro cabeludo que não tem problema Mas eu gosto de fazer só até aqui Se inscreva no canal Eu desembaraço o cabelo porque eu acho que isso facilita do produto se espalhar por todo o fio Então também uma dica que eu dou pra você é de você desembaraçar Porque você vai ter certeza que todo o seu fio recebeu o prepô Desembaraço e eu vou aplicar mais produto Se você tiver dúvida de que quantidade que é ideal pra fazer o prepô É meio que no olho mesmo, no olhômetro Quando você sentir que o seu cabelo tá úmidozinho de produto, tá bom, tá ok Agora eu apliquei já em todo o cabelo, você dá uma ênfase também nessa parte das pontas Dá uma ênfase aqui E agora eu vou deixar por mais de 15 minutos antes de lavar com shampoo, tá? Vou ficar aqui um tempinho, de 10 a 15 minutos E daí quando eu for lavar com shampoo, não tem segredo, gente, não tem Eu vou, ligo o chuveiro normal E à medida que a água vai cair no meu cabelo, eu já pego o shampoo e já coloco em cima Eu lavo junto com esse prepô Eu não enxago o cabelo e depois venho com o shampoo Ao mesmo tempo que o meu cabelo tá molhando aqui, eu já venho com o shampoo por cima, tá? Não espere enxaguar todo o cabelo pra depois ir com o shampoo Não, vai com o shampoo, mistura junto com o prepô que tá... Deu pra entender, né? Vou pro banho, boto o gesto aqui na minha mão E à medida que a água vai batendo no cabelo, eu já vou lavando com o shampoo Não espero retirar todo o hemosterol pra poder lavar com o shampoo Já faz uma mistura só e lava, ok? E aí é só condicionar, aplicar máscara se você quiser e pronto Então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo E continuar comentando quais tipos de conteúdo que vocês querem que eu traga aqui pro canal Então sempre que vocês me pedem um tipo de vídeo, eu coloco na minha listinha e vou trazendo Então assim como vocês pediram o prepô, comenta aqui embaixo quais tipos de vídeo que vocês querem que eu faça Que eu tenho o maior prazer de fazer E muito obrigado pelos 7 mil inscritos Hoje nós somos 7 mil inscritos aqui no YouTube, muito obrigada Então é isso, comenta o que vocês acharam Deixa um like se você ainda não é inscrito Se inscreve Um super beijo Tchau